Juninho, o Palmeiras não está mal, o Palmeiras tem, entrando na coisa do percentual, 57.6. É que o Corinthians está absurdamente à frente, só que esse número do Palmeiras aos poucos está subindo, né? Sim, sim, aos poucos a gente foi se acertando desde a primeira rodada, né? Então isso vai também fortalecendo o grupo, porque cada um vem ajudando o outro. E cada dia a mais a gente vai podendo ajudar o nosso companheiro que entra, que vai no decorrer da partida, poder aumentar cada vez mais e conseguir chegar a essas primeiras colocações, a primeira e a segunda ali, que é o nosso objetivo também no Brasil. Essa pontuação do Corinthians, que aí, claro, você tem que jogar contra alguém. Vocês chegam a se espelhar, temos que chegar no Corinthians e tal, ou tá assim meio como o Paulo falou do Corinthians, dia a dia? Então, eu não vejo, pra gente chegar no Corinthians, a gente tem que ser campeão. Então, se a gente quiser ser campeão, a gente tem que chegar no Corinthians. Então, isso é nítido não só pra gente, como pra Grêmio, Flamengo, pra todos os clubes que querem ser campeão. A gente percebe, Flavinho, que os times que eram dados como favoritos pra esse campeonato, antes dele começar, estão começando a chegar lá. Estão sim. Ah, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que hoje ganhou do Cruzeiro e também já cresceu. Quer dizer, eles estão mais ou menos dentro da realidade. O que extrapola é o Corinthians. O que eu acho que as crianças estão se encaixando, até o Grêmio já começa a vacilar, porque o Grêmio tá fora do lugar. Pra mim, acho que é muita coisa pro Grêmio em segundo lugar. Eu acho que nós vamos cair nesse trio, que foi citado, Flamengo, Palmeiras, Atlético, e o Corinthians, que tá com essa campanha absurda, e o resto vem aí pra brigar pro Libertadores. No meu conceito, é por aí. Eu acho que o Grêmio também está... Só que o Corinthians parou, né? É, mas se bem que o Renato Gomes deu uma entrevista essa semana, dizendo que o problema do Grêmio é que o Grêmio tá cansado. O elenco do Grêmio vai estar cansado. Mas esse é um motivo bastante... Por isso que eu tô citando. Alguns jogadores... Quem tem mais elenco, o Corinthians tem problema entre o Paulo, o Palmeiras tem problema entre o Juninho, o Grêmio não tem posição desse jeito. É bom lembrar que o Corinthians não disputa Libertadores. E o Grêmio, sim. E os outros disputam. Isso, exatamente. Isso. Quer dizer, o Grêmio, como o Corinthians, não tem grande elenco, mas tem... Isso. Um bom time. Um bom time. Mas tem dificuldade. O Santos é a mesma coisa, tem outros campeonatos. Então tem coisa que tem que ser... Se bem que o Corinthians tem a Sul-Americana também. Mas, e tecnicamente falando... É uma vez por mês, já olhe lá, né? É uma vez por mês. De olhe lá. É um torneio meio que tranquilo de você jogar. É, então, mas assim, jogou o jogo, foi de gasto, mas aí... O Juninho vai ter que encarar aí, que vai jogar agora a quarta e na outra quarta, não é isso? Não, o Palmeiras, sim. É, o Palmeiras, sim. Nessa quarta, agora, e depois na outra quarta. Não, não é na outra quarta, é? É na outra quarta, só no Equador. Se não me engano, não é a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil, exatamente. Aí cai o outro campeonato. Aí o outro também. É, porque as voltas têm sido lá longe, né? Trinta e tantos dias. E esse negócio de Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, tudo esse enganche de jogos... É verdade. A próxima quarta e meia é a Copa do Brasil. Fazem o quê? É o clássico. Fazem com que os fãs começam a jogar tudo com o clube de reserva no Campeonato Brasileiro. Hoje jogou o Botafogo, hoje jogaram o Grêmio no Palmeiras. Aí que faz diferença, aí que pega. Mas tem grana pra ter um elenco. Por isso, por isso. Mas nós temos três times que tem esse elenco hoje. São Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. E o Palmeiras. E o Corinthians tem um grupo bom, mas a gente não sabe até onde ele vai conseguir esse gol disso pra se manter. Daí essas colocações, né?